A entrevista do técnico Maurílio Silva, Maurílio boa tarde, queria que você falasse dessa derrota onde você precisou rodar o elenco porque tem um jogo de quartas de final já na segunda-feira contra o Atlético e o Paraná acabou não conseguindo jogar principalmente depois que o Operário fez o primeiro gol mas poderia ter aberto o placar antes, como que você avalia essa derrota e principalmente a avaliação do seu time e dessas peças que entraram hoje, boa tarde Boa tarde, nós tivemos que fazer aí uma rodagem pelo fato nível de cansaço o próximo jogo já marcado muito em cima e isso prejudica totalmente a nossa parte física então nós tivemos que fazer algumas mudanças, poupar alguns atletas e o jogo em si foi um jogo interessante, um jogo onde o detalhe acabou definindo quem fez o primeiro gol nós tivemos o detalhe a nosso favor, falhamos na finalização, tivemos a chance de uma brilho para o carro tivemos chance de estar à frente e erramos e depois a gente com a situação de uma bola que a gente treinou a gente fez de tudo para que acontecesse a jogada nós escolhemos a jogada de fazer e não fazer a jogada tomamos uma decisão, tomamos um contra-ataque tomamos o cartão e na sequência da falta, ficamos aí desatentos bateram rápido e nós tivemos aí a bola cruzada na área e não conseguimos marcar após isso nós tivemos aí bastante tentativas o primeiro e o segundo tempo nós tentamos infiltrar de todas as formas e eles muito bem postados jogando no contra-ataque mas foi um jogo interessante que nós, mesmo com muitas peças que não são os titulares tivemos um bom volume de jogo, tivemos aí uma participação muito boa eu vejo a participação de muitos atletas que não vinham jogando que não vinham participando 90 minutos tentaram de todas as formas a gente procura dar oportunidades hoje demos mais uma oportunidade que foi ao próprio Lucão que entrou também numa situação muito boa mas ruim é o resultado, isso deixa a gente eu principalmente, me deixa muito entristecido pela forma que foi o jogo e sair derrotado então a minha análise é essa e vamos trabalhar, vamos trabalhar porque temos aí já os jogos da frente sabemos quem é o nosso adversário então temos que nos preparar para conseguir fazer duas decisões uma na segunda e espero que não mude da quarta porque quando é do Paraná muda toda hora então eu espero que não mude da quarta para que a gente consiga jogar e fazer os dois jogos e conseguir passar de fase Maurílio, o Paraná entrou nessa última rodada como o terceiro colocado com a derrota acabou descendo para a sexta posição de que maneira você enxerga aí esse posicionamento porque se tivesse somado um pontinho hoje não enfrentaria o Atlético na próxima fase? isso para mim é diferente diferente porque todos que classificaram estão praticamente no mesmo nível você pode pegar o próprio Curitiba que nós perdemos e não classificou então está todo mundo no mesmo nível e para mim é diferente pegar Atlético ou pegar qualquer outro clube respeitamos todos nós temos que ter esse respeito é ruim, fato, é ruim porque nós estávamos em terceiro com a vitória hoje pegaríamos o Maringá com o empate não pegaríamos o Atlético mas o campeonato está muito equilibrado a gente vê coisas acontecendo nos dois últimos jogos do Cascavel duas goleadas de nove, isso é muito estranho isso deixa a gente bastante apreensivo vou trabalhar a minha equipe para que possa estar inteira estar bem fazer dois jogos interessantes e buscar a classificação contra o Atlético com todo respeito Maurílio, queria que você falasse um pouquinho do sistema ofensivo e da importância talvez tenha ficado bastante evidente a importância que o Gustavinho e principalmente o Juninho tem ali no seu sistema ofensivo o ataque vinha dando uma boa resposta e no jogo contra o Azul eles saíram praticamente no primeiro tempo hoje eles não atuaram são peças aí importantes mas ainda falta encontrar essa reposição principalmente se a gente for pensar numa Série C que já está chegando com certeza é um fato interessante que os atletas se façam uma autoavaliação pelo fato de que nós estamos tendo um aproveitamento muito baixo do sistema ofensivo temos que ter uma participação mais efetiva atletas estarem mais ligados tentarem fazer o que a gente passa e principalmente criar aquilo que eles querem criar que é o diferencial então nós estamos aí com algumas situações que ainda não conseguiram render bem estamos trabalhando para que consigam a gente sabe que é de uma hora para outra com um atleta de esponta um atleta de estoura e a gente espera que nessa fase agora que a gente entra contra um grande adversário que é o Atlético a gente possa escolher as peças certas consiga fazer dois bons jogos e passar de fase Maurílio você citou ali que espera que nenhum dos dois jogos é mudem qual que é o posicionamento aí nesse momento já que o Atlético tem uma outra competição e por exemplo na quarta-feira teria que jogar duas vezes no mesmo dia o Paraná na sua opinião não pode aceitar a mudança do segundo jogo? Eu não digo o Paraná eu acho que se a tabela sair tudo está sendo feito para não beneficiar ninguém então nós temos que ter inteligência não estou aqui para criticar o que foi feito ou o que vai acontecer é apenas uma prevenção porque nós vamos jogar um jogo aqui na segunda e depois não tem o jogo da quarta as rodadas não tem que acontecer todas no mesmo dia e mesma data e mesmo horário então são situações que nós temos que rever eu não sei se mesmo horário mas tem que ser os mesmos dias então é essa situação o Atlético está disputando as competições por glória de ter conquistado tudo isso que tem mas eu acho que eu tenho que defender o meu clube meu clube é o Paraná eu tenho que fazer tudo para que o Paraná esteja dentro da realidade e dentro do que é certo se o jogo foi marcado para segunda e quarta eu acredito que deva acontecer e é a minha opinião Maurílio e já na segunda-feira o jogo na Vila Capanema contra a equipe do Atlético e eu queria levantar duas questões com você a primeira daquele jogo contra o Atlético mesmo em que o Paraná até foi melhor mas acabou saindo derrotado se você vai levar alguma coisa daquele jogo algum aprendizado para o jogo agora do mata-mata mesmo sendo praticamente quase um outro campeonato uma outra situação e também o aproveitamento do Paraná dentro de casa e você tem falado bastante desse seu retorno para casa mas na Vila Capanema o Paraná foi muito abaixo nessa primeira fase e precisa precisa melhorar se quiser chegar à semifinal bom do que a gente leva para os próximos jogos a gente tira exemplo sempre de todos não tira só do que a gente perdeu nós tivemos o jogo do Atlético e esse do Operário foram dois jogos equilibrados se você for analisar realmente o resultado para o jogo de hoje do Operário na pior das hipóteses seria o empate mas tivemos a infelicidade no jogo do Atlético nós merecíamos ter vencido e o Atlético conseguiu só que nós estamos terminando a primeira fase e vamos entrar na segunda é outro campeonato é outro pensamento são posturas diferentes são decisões onde vai haver um lado mais defensivo um lado mais resguardado então nós temos que ter inteligência nós vamos trabalhar duas partidas são aí 180 minutos onde você consegue passar de fase então tivemos que pegar o Atlético que seja nós sabemos da dificuldade que vai ser mas vamos trabalhar para superar Maurílio é claro que o Paraná chegou nessa última rodada classificado a campanha depois daquela derrota lá para o Curitiba até o jogo de hoje era muito boa e considero ainda que dentro do que o clube enfrentou ultimamente é uma campanha realmente interessante ter chegado classificado nessa última rodada mas dos times à frente ali do Paraná o Paraná venceu apenas o Cianorte na primeira fase é até um desafio agora mais para o clube buscar pelo menos a passagem para a semifinal que também já valeria a vaga na Copa do Brasil do ano que vem olha vai ser um desafio para todos não é só para o Paraná todos também vão ter que jogar eu acho que nós temos aí a responsabilidade sabendo da dificuldade que nós encaramos agora nessa outra fase que vamos pegar logo um clássico para podermos estarmos aí na semifinal então o desafio é grande todo jogo para nós é um desafio todo dia está sendo um desafio no Paraná você lidar com N situações e ter que sempre contornar todas estamos trabalhando sabemos aí que o clube está fazendo possível impossível para poder trazer tranquilidade aos atletas e a toda a comissão então nós estamos envolvidos estamos envolvidos em todo o processo dessa reconstrução então vamos trabalhar forte a diretoria do lado externo nós da comissão técnica do lado interno e os atletas dentro de campo então precisamos aí fazer com que eles descansem que é o mais principal que antigamente tinha-se um prazo mínimo de descanso para uma partida ou outra e nós estamos burlando isso e passando por cima de tudo então vamos trabalhar tentar descansar o máximo possível e todo mundo sabe quando você entra em campo clássico é clássico e vai vencer a equipe que estiver melhor tecnicamente taticamente e aproveitar as oportunidades Maurílio hoje exatamente faz 100 dias que você assumiu o comando do Paraná até na última coletiva a gente comentou você fez um balanço do trabalho que estava sendo realizado mas queria que você falasse daqui para frente o que dá para esperar do Paraná nessa reta decisiva e principalmente durante essa reta decisiva do campeonato paranaense tem a Série C que é a grande preocupação do torcedor e o foco principal do clube bom vamos por etapas campeonato estadual nós vamos fazer o possível e o impossível para chegar a última data como eu falei quando cheguei estamos no caminho passamos a primeira fase classificamos com antecedência tivemos dificuldades no caminho adversários que sobraram como todo mundo diz que sobraram contra a gente não classificaram e nós estamos aí estamos aí frente a uma decisão frente a um grande adversário e vamos trabalhar ninguém sabe qual é o resultado que vai acontecer nos dois jogos vai acontecer aquele que se dedica melhor e aproveitar as oportunidades então espero que a minha equipe esteja feliz esteja em tardes inspiradas e que a gente continue com essa benção de Deus que sempre tem caído para nós cada dia que passa e a equipe conseguindo superar todas as dificuldades e com relação ao brasileiro a gente sabe da responsabilidade é quem entrar na Série C e buscar o retorno para uma Série B então nós já estamos movimentando estamos aí na na busca de novos novos nomes novas possibilidades para que possam vir e estar com a gente no campeonato nós sabemos que precisamos dar uma reforçada uma modelada para que a equipe tenha mais qualidade e mais força então a gente vai ver aí para frente não podemos aí abraçar muita coisa porque a dificuldade interna ela é muito grande então nós temos que saber fazer o trabalho e buscar os resultados